Olá, pessoal! Nós aqui do LAC Concursos trazemos para você mais uma temática importante de atualidades. Confira aqui comigo o tema da aula de hoje. Nossa aula de hoje, pessoal, fala aí sobre os 40 anos da lei de anistia. Bom, para a gente tentar então entender essa lei de anistia, como sempre fazemos aqui no LAC, a gente cria uma linha do tempo com você. Por que dessa linha do tempo? Para criar em você autonomia intelectual. De maneira que outras informações vão se somando e quando você chegar na hora da prova, você tem um cabedal de argumento para poder desenvolver lá na sua redação ou em prova de atualidades. Legal? Então vamos tentar entender a questão. Primeiro, que a questão da ascensão dos militares ao poder, que é um movimento no início cívico-militar, a gente já vai falar sobre isso, ele começa num determinado caos que começa no período anterior. A gente se recorda que, infelizmente, o Brasil havia criado uma jabuticaba na política. Como você sabe, jabuticaba é uma metáfora para dizer algo que só existe aqui, já que a jabuticaba só existe em solo brasileiro. O Brasil criou uma possibilidade, naquela época, de você votar num candidato para presidente de uma chapa e o vice de uma outra chapa qualquer. Resultado? O inesperado aconteceu. Jânio Quadros, um conservador, se elegeu presidente da república com uma campanha chamado Varre, Varre, Vassourinha. O objetivo era varrer para fora da política brasileira os casos de corrupção. Então, nós já sabemos que a corrupção não é um fenômeno novo no Estado brasileiro. Já no início da década de 60, óbvio que poderíamos falar de períodos anteriores, mas só para citarmos aí uma história relativamente recente, já na década de 60, isso era uma grande preocupação nacional. Diga-se de passagem, não equacionada até os dias atuais. Pois bem, a população vota majoritariamente em Jânio Quadros, um conservador, com uma campanha anticorrupção. E do outro lado, vota no vice o João Goulart, o Jango, que era ligado à esquerda, um movimento mais progressista, ligado ao sindicato dos trabalhadores, ele que fora no passado ministro do trabalho. A gente pode observar, então, que nada mais antagônico num único governo. O problema é que Jânio Quadros assume a presidência e, depois de poucos meses de mandato, ele renuncia. E aí se cria uma situação complexa. Complexa por quê, professor? Primeiro, porque a figura de Jango, de João Goulart, era ligado lá ao movimento trabalhista, ao movimento sindical, ao movimento dos trabalhadores, a uma esquerda. E o mundo, naquele momento, ele vivia a bipolaridade. Vamos lembrar. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a ser bipolar. De 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, o mundo foi palco de disputa ideológica, política e militar entre os Estados Unidos, liderando o bloco ocidental a oeste, e a União Soviética, representando o bloco comunista oriental a leste. Nesse momento, é importante você entender a importância do momento geopolítico para compreender o Brasil. Em 1949, Mao Tse Tung assume o poder na China, criando a República Popular da China dentro de um regime comunista. O comunismo crescia na Ásia, no leste europeu. Daí o medo dos Estados Unidos do espalhamento dessa ideologia também para países da América Latina. O que acabou acontecendo quando, em 1959, Fidel Castro, o seu irmão Raul Castro, e o médico argentino Ernesto Che Guevara, conseguiram na Revolução Cubana, que no início era uma revolução nacionalista, que depois se transforma numa revolução comunista, apoiado pela União Soviética, Cuba fica a menos de 100 quilômetros do território americano, é uma pedra no sapato dos Estados Unidos, e, portanto, o temor dos Estados Unidos era de um espalhamento do comunismo pela América Latina e perder o controle e a influência sobre essa região. Daí porque os Estados Unidos eram um dos opositores a uma ascensão de João Goulart ao poder. João Goulart, que teoricamente nunca flertou com o comunismo estrito senso, mas que era identificado como um político de esquerda, ligado ao movimento trabalhista, ligado ao movimento sindical, poderia, no futuro, se aliar ao comunismo, embora não houvesse nenhuma evidência disso. O governo americano era contra a ascensão de João Goulart ao poder. Era contra ele também a cúpula da Igreja Católica, porque nos países comunistas, e aí de novo eu repito, Jango não tinha nenhuma ligação com o comunismo, mas essa pecha lhe foi atribuída, a Igreja Católica, na sua cúpula, julgava que nos países comunistas a religião era perseguida e, portanto, era contrária à ascensão de João Goulart, a burguesia e a classe média urbana não queria nem ouvir falar de João Goulart no poder, já que ele, no passado, apoiava as causas dos trabalhadores. A oligarquia rural brasileira também não queria ouvir falar de João Goulart, sobretudo, porque ele se apoiava, em parte, no movimento camponês e trabalhista no campo. Resultado, naquele primeiro momento, diante da renúncia de Jânio Quadros, o sistema político brasileiro foi alterado do regime presidencialista para o parlamentarismo. No regime parlamentarista, João Goulart era presidente, mas viraria uma figura decorativa, como chefe de Estado, o chefe de governo, que é aquele que, de fato, manda, seria eleito a partir de uma composição feita pelos partidos no Congresso Nacional. O primeiro-ministro brasileiro foi Tancredo Neves, avô de Aécio Neves, hoje deputado federal, e que ganhou a presidência, mas não assumiu, em 1985. Pois bem, João Goulart concorda com a implementação do parlamentarismo, desde que se coloque lá uma cláusula onde a população seria convocada na forma de um referendo para saber se queria continuar com o parlamentarismo ou queria a volta do presidencialismo. Resultado, depois de poucos meses da experiência parlamentarista, foi convocado o referendo e a maioria da população votou pela volta do presidencialismo. João Goulart, então, assumia o poder. Ele vai tentar levar a cabo o chamado Plano Trienal. Esse plano inclui uma ampla reforma chamada de reforma de base. Uma reforma política, uma reforma eleitoral, uma reforma agrária, uma reforma educacional, uma reforma tributária. E isso desagrada parte dessa cúpula que nós chamamos no passado. A burguesia urbana, a classe média, a oligarquia rural, a cúpula da Igreja Católica, e começa também a irritar a cúpula dos militares. Por essa época, os oficiais generais vinham de famílias basicamente de classe média alta urbana e abastada. E, portanto, eram representantes dessas classes sociais. Resultado, num amplo movimento cívico-militar, porque teve apoio de parte da população, em 31 de março de 64, ocorre o golpe de Estado. João Goulart é deposto e, a partir daí, nós começamos 20 anos de ditadura militar no Brasil. A pergunta que, às vezes, você se faz é a seguinte. Professor, espera aí. O senhor acabou de dizer que foi um movimento cívico-militar, porque o Congresso Nacional apoiou a deposição de João Goulart, declarando a vacância da presidência da República e havia um apoio de parte da população a um movimento de tomada do poder pelos militares. Por que, então, que esse movimento cívico-militar foi se transformando numa ditadura? Porque os militares não quiseram abandonar o poder e começaram a tomar uma série de medidas, como a censura, a perseguição de opositores políticos, que é clássica de um regime ditatorial. O regime ditatorial, ele se caracteriza não somente pela ausência de eleição, porque você se lembra, durante 20 anos, não existia eleição direta para presidente. A eleição era indireta pelo Congresso Nacional, que era dominado pelos militares. Houve intervenção em vários estados brasileiros, onde os interventores, assumindo o papel de governadores e de prefeitos, eram indicados pelos militares. Houve uma censura no rádio, na TV, nos jornais, na imprensa de uma forma geral e no meio artístico, onde a liberdade de expressão não era tolerada. Por um outro lado, houve uma forte perseguição daqueles que foram contrários ao regime. Bom, professor, mas os contrários ao regime também não cometeram crimes? Parte deles, sim. Parte deles sequestraram, mataram, cometeram assaltos e outros crimes. Porém, o regime ditatorial não permitiu a volta do regime democrático, permitindo eleição direta. E aí, nós temos, de fato, configurado um regime de exceção. O que aconteceu, então, é que o Brasil, num primeiro momento, parte da sociedade brasileira, apoia a ascensão dos militares ao poder. Porém, a partir de 1968, começa um período que nós chamamos de ditadura de chumbo, ou período de chumbo na ditadura militar brasileira, onde os militares mais linha dura assumiram o poder e começaram lá uma caçada a todos aqueles que eram considerados inimigos do governo. E aí, se criou, inclusive, campanhas, como Brasil, Amio ou Deixo. E aqui, há uma identificação que é muitas vezes errônea entre o governo e o país. Eu posso ser lá um patriota, um nacionalista, amar o meu país profundamente e muitas vezes não concordar com o governo que aqui está em ocasião. E para isso é que existe o regime democrático que me permite, que me faculta como cidadão a cada quatro anos votar naquele que eu considero ou naqueles que eu considero os melhores líderes para conduzir o meu país. Um regime democrático é um regime de liberdade de imprensa, de liberdade de organização, de liberdade de ir e vir, de liberdade de opinião. E, portanto, esses são os elementos que muitas vezes nos trazem uma certa tristeza porque nós votamos nos candidatos e eles muitas vezes nos decepcionam, mas a democracia ainda é o regime onde as liberdades são absolutamente importantes na condução do país. Vamos botar isso no papel? vem pra cá. Pra gente tentar entender a anistia, primeiro a gente tem que tentar entender a ascensão do regime militar. Esse regime militar, lembrando que ele vai de 1964 64 até 84. Então, lembre-se, nós tínhamos lá primeiro uma situação conturbada com a renúncia de Jânio Quadros e João Goulart, o Jango, ele contava com a oposição primeiro dos Estados Unidos, que temiam que temiam que ele fosse de fato comunista, da cúpula da Igreja Católica e dos militares. eu quero fazer uma ressalva aqui importante, que nós não estamos aqui fazendo julgamento de valor nem da Igreja Católica, nem muito menos dos militares, total respeito a ambos. A grande questão é apenas a gente analisar qual foi o papel de cada um dos agentes na ascensão do regime militar e o porquê. Contava com a oposição de uma burguesia e classe média urbana e, finalmente, da oligarquia rural brasileira. Então, num primeiro momento, a ascensão dos militares ao poder é desejada por parte da sociedade brasileira para botar ordem naquele caos que se instalara, sobretudo, a partir da renúncia de Jânio Quadros no poder. e o temor de que João Goulart fosse, de fato, um comunista enrustido. A gente sabe que, talvez, a ideia inicial tanto lá dos católicos, da cúpula da Igreja Católica, como da burguesia urbana, da oligarquia rural, da classe média, era de que o regime militar assumiria o poder, em dois anos colocaria a casa em ordem, apaziguando os ânimos no campo político, no campo econômico, no campo social, e aí a democracia voltaria. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula se encontra lá no nosso site, lá no concurso, tem um link aqui embaixo da aula, só que é o seguinte, esse PDF, a gente pede uma pequena contribuição por parte do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na SELAC, com cursos. Então, todos os PDFs, PM Bahia, todos, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da LAConcurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau. ...novas eleições, porém, os militares tomaram gosto pelo poder. E aí, a gente viu que nos chamados anos de chumbo, sobretudo, a partir de 1967, 68, até 1973, foi o período em que o regime militar é acusado de participar de atos de tortura, de desaparecimento, de desafetos políticos, de encarceramento em massa, de combate armado, de perseguição a intelectuais e artistas, a prática da lei da censura, o ato institucional número 5, que inclusive declarou lá fechado o Congresso Nacional, as liberdades individuais foram suspensas, etc e tal. Então, é muito importante que a gente entenda esse momento para compreender o que é uma ditadura, seja ela do ponto de vista civil, seja ela do ponto de vista militar, não é algo desejável para nenhum dos lados. Ponto-chave é que depois desses anos de chumbo, em 1975, uma ativista feminina no Brasil, Terezinha Zerbini, que era mulher de um ex-oficial das Forças Armadas, que se recusou a apoiar o golpe militar e por isso foi mandado compulsoriamente para a reserva, Terezinha Zerbini começa a organizar os comitês femininos em busca da lei de anistia. A proposta era uma anistia ampla, geral e irrestrita, que pegasse todos aqueles que se opunham ao regime militar, muitos intelectuais que forçosamente tiveram que sair do país, parte da classe artística e parte dos cidadãos comuns, que se opunham ao regime militar. A ideia era anistiar todos os crimes de ordem política. Isso não incluía os chamados crimes comuns, assassinato, estupro, assalto, roubo, furto, isso não estaria incluso na lei de anistia. O problema é que essa lei de anistia, ela na verdade ganhava volume a partir de 1975, mas ela incluía também os militares e todos os outros agentes do governo que haviam praticado atos em nome dessa ditadura. E aí há um questionamento nos dias atuais, porque uma coisa é você fazer um combate sob o ponto de vista ideológico ou sob o ponto de vista de grupos armados que se opõem ao regime. A outra é a perseguição, é a tortura, é a morte, é o encarceramento, é o sumiço, são os desaparecidos políticos durante o período da ditadura militar. Pois bem, em 1974 o vento muda novamente entre os militares. O general Ernesto Geisel, numa linha considerada mais moderada, assume a presidência da república e ele começa então a encaminhar os entendimentos daquilo que seria a lei de anistia. Em 1979 o general João Batista Figueiredo, também considerado mais moderado no meio militar, assume a presidência e aí ele leva até o Congresso Nacional a proposta da lei de anistia, que então é aprovada e sancionada por João Batista Figueiredo. O resultado é que essa anistia ampla geral e irrestrita, ela beneficiou aqueles que foram perseguidos pelo regime, mas também anistiou aqueles que em nome do Estado cometeram atos que hoje muitas vezes são entendidos como atos de crime contra a humanidade, como por exemplo os desaparecidos políticos, os corpos que foram enterrados sabe-se onde ou ainda a prática da tortura e de tantas outras. O resultado é que o Brasil promulga a lei de anistia, nós temos a volta de alguns intelectuais para o país, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, nós temos ainda a volta de exilados do meio artístico como Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, nós temos enfim o início de um processo de redemocratização. Em 84, o então deputado Dante de Oliveira vai tentar uma emenda à Constituição de 1967 propondo lá eleições diretas para presidente em janeiro de 85. O parlamento ainda era controlado pelos militares e rejeita a medida. Na eleição indireta, sagrou-se campeão Tancredo Neves do então MDB, Movimento do Democrático Brasileiro, atual PMDB que voltou a se chamar MDB, tendo como vice José Sarney. Poucos dias antes de assumir a presidência ele baixa o hospital de base de Brasília com dores abdominais, não sairá de lá, infelizmente faleceu e o primeiro presidente pós-regime militar foi então José Sarney. Agora, em 2019, nós nos recordamos dos 40 anos dessa lei de anistia. Ok? Então vamos lá, pessoal, vamos conferir esse assunto. Lei de anistia, 40 anos. A lei de anistia faz parte de um conjunto de medidas tomadas no contexto de uma abertura política do regime militar que vigorou por 21 anos no Brasil e faz parte de uma estratégia de avanço e recuo do domínio dos militares utilizada pelo general Ernesto Geisel e continuada pelo general João Batista Figueiredo. Portanto, trouxe benefícios à sociedade civil, mas também aos militares. O movimento pela anistia havia sido iniciado pela advogada Terezinha Zerbini através da criação do movimento feminino pela anistia em 1975. O seu marido, o ex-militar Euriali Zerbini, que houvera sido forçado à reserva por não apoiar o golpe de 64. Os comitês desse movimento se espalharam em solo nacional e internacional e receberam o apoio da Igreja Católica. Observe aqui a marcha que se espalhou pelo Brasil, anistia ampla, geral e irrestrita. Um ano antes da aprovação da lei, foi criada outra importante instituição que levantaria a bandeira da anistia, o Comitê Brasileiro pela Anistia, formado por advogados, parentes e amigos de presos políticos do regime militar. O CBA uniu forças em torno do pedido de anistia ampla, geral e irrestrita, que ficou conhecido como eslogan da campanha. Durante os meses seguintes, o crescimento dos CBAs foi notável e resultou em manifestações espalhadas por vários cantos do país, apoiada por intelectuais, artistas e pela opinião pública. Diante da pressão popular, o projeto de lei foi encaminhado pelo presidente João Figueiredo ao Congresso Nacional em um momento em que o país possuía 7 mil exilados e aproximadamente 800 presos políticos. Os anos de chumbo também haviam deixado uma quantidade ainda não certa de desaparecidos e de execuções realizadas nos porões da ditadura que atualmente são contabilizados em 434. Aprovada em 28 de agosto de 79, a lei 6683 concedeu a anistia a todos os que cometeram crimes políticos ou eleitorais e aqueles que sofreram restrições em seus direitos políticos em virtude dos atos institucionais e complementares entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79 excluiu do benefício aqueles que foram condenados por crime de terrorismo atentado pessoal ou sequestro mas incluiu as esposas militares que foram demitidos por atos institucionais. Além disso permite o retorno à vida político-partidária dos anistiados desde que em partidos legalmente constituídos. Após a aprovação da lei de anistia houve o retorno ao Brasil de muitos exilados dentre eles líderes de esquerda como Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes por outro lado a lei também perdoou os crimes realizados por membros das forças armadas durante o regime militar. em dezembro de 2014 a Comissão da Verdade no Brasil lembrando que essa Comissão da Verdade ela é uma iniciativa nacional mas que tem amparo na Organização das Nações Unidas que iniciou a ideia das Comissões da Verdade para apurar eventuais desvios cometidos por países para se instalar uma cultura do chamado nunca mais nunca mais permitiremos o estabelecimento de uma ditadura nos países seja ele de qualquer natureza entre mortos e desaparecidos políticos 434 pessoas foram localizados 33 corpos e 210 permanecem desaparecidos 536 sindicatos estiveram sob intervenção 377 pessoas foram responsáveis pela repressão e algo que é pouco dito no Brasil 6.591 militares foram perseguidos pelo próprio regime militar por se oporem a um regime ditatorial as divergências ainda hoje diversas entidades da sociedade civil e instituições brasileiras defendem a revisão do texto da lei de anistia dentre elas a OAB e o Ministério Público Federal a visão comum entre quem hoje pede a revisão é de que os crimes cometidos por agentes policiais e militares durante o regime não devem ser classificados como crimes políticos mas como crimes contra a humanidade por definição crimes de lesa humanidade como tortura desaparecimento forçado são imprescritíveis e não podem ser anistiados de acordo com a legislação internacional de direitos humanos seguida oficialmente pelo Brasil crimes políticos segundo a legislação da época eram aqueles que atentavam contra a ordem política e a segurança nacional portanto os cometidos por opositores da ditadura e não pelos seus próprios agentes outros países latino-americanos que também tiveram ditaduras militares também buscaram leis análogas a lei de anistia brasileira no processo de reabertura em muitos casos essas iniciativas foram mais tarde barradas pela justiça ou pelo legislativo abrindo espaço para que os agentes da ditadura irem a julgamento e serem condenados é o caso por exemplo da Argentina onde cerca de 200 agentes do regime militar receberam condenações incluindo todos os presidentes do período Chile Uruguai Peru e El Salvador também puniram ditadores e outros repressores bom pessoal vamos ver então como é que esse assunto caiu em prova em 2016 a banca IDECAM perguntou assim a lei 6683 foi decretada e sancionada a 28 de agosto de 79 teve por objetivo atender prioritariamente aos interesses das forças armadas peça de aberração jurídica a lei diz em seu primeiro artigo que é concedida anistia a todos quantos cometeram crimes políticos ou conexos com estes no parágrafo primeiro afirma-se consideram-se conexos os crimes de qualquer natureza relacionados com os crimes políticos ou praticados por motivação política opinião correio brasiliense o trecho anterior se refere a lei de anistia implantado ainda no período militar sobre a lei que finalmente concretizou a anistia no Brasil é correto afirmar incluía nesses benefícios conseguidos a partir de manifestações e pressão popular os que foram condenados pela prática de terrorismo assalto sequestro e atentados alternativa falsa esses crimes não foram inclusos na lei de anistia b assinada no governo Geisel concedia a todos aqueles que cometeram crimes e todos aqueles que tiveram seus direitos políticos e de cidadãos suspensos anistia ampla e irrestrita duplamente errado não foi assinado no governo Geisel foi assinado no governo João Batista Figueiredo e não inclui todos aqueles que cometeram crimes e todos aqueles que tiveram direitos políticos e cidadãos suspensos alguns crimes como terrorismo assalto sequestro e atentados não foram inclusos falso proporcionavam reparação financeira aos chamados perseguidos políticos bem como a devolução de seus bens confiscados e o compromisso de uma retratação pública pelo governo alternativa falsa a reparação financeira só aconteceria muito tempo depois sobretudo a partir da comissão da verdade e não houve retratação pública do governo d proporcionava a todos os brasileiros que haviam participado do movimento subversivo e da luta armada aos banidos e aos que se exilaram o direito de retorno ao Brasil além da extinção dos processos a que estavam respondendo alternativa correta gabarito nossa letra d por que não vamos ver a segunda 2014 SESP para o IRB ela diz assim acerca do regime civil militar 6485 julgue o item subsequente pela lei de anistia promulgada em agosto de 79 prescreveram os crimes políticos cometidos por opositores do regime e pelos agentes das forças de segurança entre 64 e 79 o que possibilitou a anistia de políticos e servidores civis e militares condenados pela prática de crime de tortura terrorismo assalto sequestro e atentado pessoal alternativa falsa nós vimos que esse crime não foi incluso na lei de anistia terceira 2009 banca SESP se é certo que o processo de abertura no Brasil durante os governos Geisel e Figueiredo foi impulsionado no primeiro momento pelas contradições do aparelho militar não devemos ignorar o papel exercido pela oposição e pelas associações tradicionais na defesa de liberdades democráticas com uma visão mais ampla e portanto menos conjuntural convém lembrar também as transformações da sociedade e das formas de organização gestadas no curso do governo militar pergunta o governo Geisel não conseguiu vencer a forte resistência provinda do setor contrário a abertura política o que se evidenciou pelo recrudescimento pela volta da tortura de presos políticos coube ao governo seguinte do general Figueiredo controlar esse setor e criar as condições para o retorno à democracia o que ocorreu com a extinção do ato institucional número 5 e a assinatura do ato de anistia política alternativa falsa o governo Geisel era considerado um governo moderado é o governo Geisel que consegue vencer a linha dura do regime militar e a paralisação da prática de tortura de preso político Geisel é que inicia o movimento de abertura que vai culminar na lei de anistia sancionada durante o governo seguinte do general Figueiredo portanto alternativa incorreta legal gabarito aí primeira questão letra D 2F 3 falsa podemos assim encerrar essa aula junto com você legal um abraço forte pessoal bons estudos e até o nosso próximo encontro até lá Olá meus amigos e aí gostou da nossa videoaula ótimo bacana então estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí a gente está pedindo uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$29,90 todos os PDF mas essa metodologia aí fabulosa do personal coach eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos uma sequência coerente prioritária ele vai se perdendo no conteúdo então o personal coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$29,90 e claro a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia o nosso super ao longo de véspera aqui estão os professores aqui já estão todos eles contratados combinei com todo mundo já 30 horas cada professor vai gravar blocos de 30 por exemplo pegar aqui o professor Edenilson duas horas então ele vai ter quatro blocos aí quatro blocos de 30 minutos isso aqui não será disponibilizado no Youtube será lá na nossa plataforma do Lá Concurso o link está aqui para você fazer a sua inscrição por apenas R$49,90 tudo bem gente então um forte abraço espero vocês tchau fui